porque quando Elias estava subindo aleluia o nome do Senhor neste carro de fogo foi sendo separado de Eliseu e aquele redemoinho começou a envolver a capa de Elias caiu bendito é o nome santo do Senhor Eliseu deve ter pego aquela capa abraçou a capa, ficou olhando ele ia subir glória ao nome de Deus e naquela força, naquela presença naquele momento ímpar naquele momento inigualável da vida de Eliseu ele disse a capa do meu Senhor está aqui comigo glória ao nome de Deus e com certeza ele pensou a porção do Espírito do meu Senhor caiu sobre mim que alegria o meu Senhor foi embora mas a força do Espírito de Deus estará em mim glória ao nome santo do Senhor nós temos a palavra de Deus dentro do coração então a cada dia que nós escutamos os conselhos do Senhor nós não enxergamos mas um carro de fogo nos separa das coisas deste mundo e faz as virtudes santas nos envolver nas coisas que são do trono da glória de Deus e vai nos separando das coisas da terra e nós vamos sendo enriquecidos das coisas de Deus e para caminhar cheios do Espírito de Deus é necessário que este fogo santo esteja sempre aceso dentro de nós e nós vamos Obrigado.